Fala galera, finalmente lançou o Shura aqui no servidor chinês e vamos conferir nesse vídeo o que chegou aqui. Bem-vindo, Cabaleiros do Amazonas, a mais vídeo de canal do Nainte Sangue, isso aí, Awakening. Então, aqui nós temos o banner do Shura, tá? Shura só faltou três dias, né? Então, deixa eu ver. Quarta, quinta, eu acho que ele vai sair sexta-feira, vai ter vídeo de invocações, provavelmente, aqui do canal, quando ele chegar, mas também foi lançado, vou mandar uma pincelada nos eventos aqui, ó. Rocket Golem, é, ele já é um peito ruim aqui, né? Então, se você tinha alguma expectativa que seria diferente do Rocket Golem, lamento, nunca alimento essas expectativas aqui também. O Global vai ser desse jeito, vai ficar um, dois meses aí monetizando o Classe A, vai ser mais difícil pegar ele do que pegar um Shura de Sapura, inclusive, de eventos aqui não temos nada demais, os eventos recorrentes aí, ó. Até hoje, tá dando, você quer do Vagalundi? Acho que o Vagalundi, até que o mercado do Vagalundi, até foi embora, se não me engano. Mas, enfim, aparentemente, ela teve uma alteração, tá? Eu acho que ele, talvez, sofreu algum buff aqui, talvez futuramente eu possa trazer alguns vídeos, se eles tiverem, acho que ele teve algum buff aqui, ó. Eu acho que, era 35% ou era 30%? Eu acho que aqui era 30%, não tenho certeza. Se melhorou aí, deu um buff nele, se não ficou com isso mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês também, o que que eu não apresentei no, no vídeo passado do Shura, que agora eu já tô entendendo ele um pouquinho mais. Então, bora lá, nosso time de teste, e é isso, ele ganhou mais que 100% de multiplicador de dano, tá? Pobadíssimo, cara, Shura agora, tá? Tá foda, tá foda. Aqui, ó, ele não acumula, tá? Ainda continua a se acumular, bateu. Ó, eu vou bater em outro personagem aqui, ó. Ele não dá o seu ataque extra, tá certo? De 700% a mais, ou seja, Vai dar ataque base, e depois ele vai botar aquele mesmo alvo também, de boas. Mas, tipo, se você já quiser usar a skill 3 dele, ou levar um, uma Ioria do trio na cara, e bloquear o ataque base dele, e aí, dá zica, né? Agora, até com aquela parada da hora dele, que eliminou alguém, ele vai dar um ataque, e tem maior quantidade de desagramento. Ele vai ir no 2 aqui, ó, que os outros 3 estão com 1. Na tradução, eu acho que ficou na tradução minha, que ele estava... Como é que fala? Em menor dano, né? Mas não. E ele só pode fazer isso uma vez também. E o restante do Shura, aumentou aqui 10% do dano. Ele ainda, eu não tô vendo o debuff dele, tá? De impedir que o alvo faleça. Né? Que ele aplique um debuff, e parece que é buffado. Pode ser até 3 rodadas. Não, rodada 5, que é o final do ataque dele. Aqui, parece que esse daqui, que é o... Cadê aqui? Enfim, acho que é aqui, ó. 1, 1, 1, 2 e 3. Eu acho que é aqui que é o... A questão do alvo impedir que ele revive. Então, vamos pra nossa lutinha aqui da Dez. Deixa eu ver se o volume aqui tá certinho pra nós. Não sei como é que tá o volume aí pra vocês, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas vamos fazer aparecer o Mila aqui, né? Porque a nossa Saori é top, né? O problema aqui vai ser o Thanatos, né? Vai ser o Thanatos aqui. Ah, vamos ver aqui. Acho que eu vou colocar aqui no Mila já de uma vez. O Mila é mais vulnerável aqui, né? Tiraram o Shield. Que o Shura tava aplicando, né? Pô, vai ficar faltando um de energia. Não, acho que eu já vou finalizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui. Com um ataque base mesmo. Juro Lenda e vamos neutralizar aqui o Thanatos, né? O lance é... Tem que tirar esse Thanatos aqui, senão é um hippie total, né? Ainda mais que eu vou levar um estouro na minha cara aqui do... Do Mila. É, cura aí. Tem que curar. Vamos neutralizar aqui a Pandora. Eu vou ganhar o Ducutono aqui, pô. Mas tá difícil admirar aqui, hein? Nossa, será que esse Milo... Ó, vamos ver. Vamos ver se esse Milo... Vai fazer todo mundo ser eliminado. Não, tá gerando Shield, galera. Cara, não tem nada escrito... Na skill do Shura que ele gera Shield. E isso é muito bom, principalmente porque o Milo do Escorpião é um personagem de muito papel. E, cara, Dooku Divina e Exclamação de Atena, velho, vai se beneficiar muito com isso. Porque eles já são personagens bem chatos de serem eliminados. Mas vamos colocar aqui uma vitória abençoada. Cara, o Saori tá muito bom, velho. Saori. Só em dezembro que eu vou ter. Vamos lá, o Derek. Olha, ele já tem... Deixa eu ver aqui. A aula acho que não pega esse gramento, né? Se a aula não pega esse gramento, que eu não reparei ali, mas... Vocês que estão vendo o vídeo poderão ver. Aí eu não consigo dar meu outro ataque, não. Vamos lá, ataque barro. Não, acho que eu perdi um de energia aqui, que eu não tô entendendo. Gente, de onde eu perdi um de energia ali? Ele tá roubando, hein? Ó, virou lendo, cara. Olha o Milo, velho. Olha o Milo. O Milo não é muito bom, velho. O Piranhas fez... Nada. Ele ajudou o Milo a mintar, né? Porque jogadores que não são acostumados a jogar de Milo, o Milo é isso. Milo, campeão clássico, é top das galáxias. Vamos pra mais uma gameplay aqui. Aproveita esse momento que a gente vai entrar na luta aí. Pra deixar seu like, sua descrição, se possível, compartilhar, comenta aí como é que tá o seu hype. Eu não acho ainda que o Shura possa ser um personagem que vai jogar sozinho. Se for pra jogar sozinho, eu ainda acho melhor o Malone, o Tanatsu, mesmo que ele tá com dano cavalo agora, né? De mil por cento aí. Mas... Não sei. Eu não sei se ele vai ter potencial pra dar hit kill. Eu acho que sim, mas tipo assim... Se ele jogar sozinho, ele vai dar ataque... E depois você pode tentar finalizar alguém com seu custo 3. Mas ele não vai dar um ataque extra, porque... Tem o lance de ter mais alguém com sangramento ainda. Então ele é totalmente dependente de alguém aplicar ainda o sangramento, né? Essa aqui eu acho que vai dar uma zica aí pra mim. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Sem a Junior, né? Só... Ó, vamos ver. Essa é a primeira vez que vocês vão ver aí essa aula sem Junior, né? Que vai me lembrar a Vale mais ou menos do... Qual o nome do nosso moço ali? Hipno sem Junior, né? Mas eu não tenho tanto dano assim agora, eu acho. Acho que vai... Ó, vai aparecer aí, né? Só lamenta aí, mas... Seu amigo aparece. Cara, eu vou colocar aqui... Aproveitar que a minha é no máximo. Vou ter dois turnos aqui, né? Vou gerar dois de energia pro meu Algebra Divino, né? Agora eu vou até tirar uma dúvida. Eu não cheguei a testar. Eu vou tentar eliminar ele com a skill 2. Será que aí depois ele vai pro sangramento? Aperto do cara com sangramento? Vamos conferir isso agora. Eu não sei se eu vou ter dano pra eliminar ele também, né? O Yoga King. Vamos ver. Ó, eliminei. Ó, beleza. Nossa, essa jogada aqui, velho. Olha isso, velho. Para, velho. Para, velho. O outro... Agora, o Shura... Eu falei que ele tava ruim no meu vídeo de semana passada. Eu falei que ele tava ruim. O GT me ouviu. Eu falei assim... Não vamos deixar o Shura que... Como a gente vai vender livros se ele for muito ruim. Vamos fazer um personagem que gaste 40 livros agora. E olha o que que está acontecendo. Vamos tentar eliminar o Scorpio agora. Olha só. Virou linda. Tá dando ainda o Shudzinho do Milo, velho. Nossa. Eu acho que eu vou voltar a jogar de Milo, hein. Meu Milo de Scorpion que tá bem empadinho, inclusive. E tá ok. Acho que é 4... 1, 4, 5. Meu Milo de Scorpion. Isso aí. Soca... Todo mundo aí. Soca todo mundo. Não posso nem aplicar o Debuff, né. Não dá pra usar a Vitória Abençoada em mim mesmo. Vamos colocar no Aldebo, vem cá. Saori, gente. É Saori vida cega. Será que ele acerta invisível? Vamos fazer esse teste agora. Porque a Atena não tá, mas o outro tá, né. Eu acho que você botou a Dona pra eliminar, hein. Agora ela tá com a Fuxy ali. Não tampou. Nossa, o Botaninho é inibível, velho. Ai, gente. Impediu que... Gente, pediu que revisse. Impediu que revisse. Cara, o Shura... Tá aí pra gente gastar livro. Não sei como é que vai fazer aí o meu Shura... Pra atancar tanto livro assim. Mas essa skill aqui... Vai ter que tá no level 5. Porque pra ele ter 100% de chance de ter uma ação extra. Senão vai flopar. Essa daqui, a skill tem 100% de chance dele dar aquele ataque final. Que quando ele dá o pulo... Pra ele dar 700% de dano. Aqui, só pra vocês verem de cara. É 5-5. Essa skill aqui, talvez você não precisa deixar ela no nível tão alto, né. Talvez você pode abdicar dessa skill aqui, dele causada. Mas, obviamente, essa skill vai ser interessante. Tá no level 4, level 5. Então eu deixaria aqui no nível 4. Que eu vou deixar o treinamento dele 11 upskill, né. Então pra eu deixar 11 upskill, eu vou deixar 4-4. 5-5-4, cara. E aqui, essa skill... Nossa, é outra que precisa... Que é pra ele dar turno extra, né, velho. Que não adianta você ter aqui... É... 100% Mas, de aplicar essa gravação, você não tem 100% de dar a segunda rodada. Literalmente, ele vai ser o S mais caro do jogo. Vai superar Aldeba Divino e Milo Divino. Mas é um personagem que eu achei que tá muito da hora. Se você usar aí uma comp que tem uma sinergia aí com sangramento. Eu acho que sem sangramento ele deva flopar. Obviamente, ele é só mais um dos vários metas atacantes que nós temos, tá. Ainda acho o Tarnatus melhor. Eu ainda acho que um Alone melhor do que ele. Alone é mais caro, né, Tarnatus também. E o Milo Divino também, pra quem já sabe montar time de Milo Divino, sabe que na rodada 2, o Milo Divino atacando em área, também ganha jogo sozinho. Então, fica ligado. Né, ele é bom, ele é caro, mas ele não vai ser o melhor personagem do jogo. Temos muitas estratégias aí pra jogar em gameplay. Balanceamento de atacante tá legal aí. A maioria já tem vários atacantes top. Inclusive, vai deixar o top 10 atacantes aqui nos cards. Se você tem dúvida em qual atacante, o que eu tenho a dizer sobre do primeiro ao décimo, de quem que são bons. Tipo, sete lá é bom você ter três. E o resto é resto. Esse aqui, com certeza, vai entrar no oitavo aí, né, vai ser tipo oito que você tem que ter na conta. Mas é isso que eu vou fazer na zona, eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou do Shura. Ele tá muito da hora, isso nos duelos sagrados. Assim que ele sair lá nos duelos galácticos, eu vou ver se eu pego algumas gameplays dele. Obviamente, vai ter aqueles times estranhos. Mas o foco que eu vou querer trazer é o dano. Eu quero ver o dano dele no PVP. Então é isso, eu vou fechando o vídeo por aqui. Para mais vídeos, então, um descanso nos caras. Esse daí na tela, valeu e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho